tecnologia, pastagem, irrigação, correção de solo e manejo eficiente. Esses foram os principais temas do primeiro tour de pecuária do Agreste, um dia de campo que reuniu pecuaristas dos estados de Alagoas, Pernambuco e Sergipe, com o objetivo de mostrar uma experiência exitosa na fazenda Novo Horizonte, uma propriedade que usa a tecnologia como principal ferramenta para produzir com qualidade e eficiência. No agronegócio, o planejamento é a palavra de ordem, seja ele financeiro, produtivo ou comercial, e é o que está sendo tratado nesta palestra do Marcelo Araújo, que é especialista em gestão de pecuária de corte. O professor Wagner Pires diz que o uso da tecnologia no agronegócio é fundamental para o sucesso de empreendimentos no setor. A forma como nós conduzimos a pecuária no passado não é a forma como vai se ganhar dinheiro agora. Então, hoje nós temos que produzir mais, melhor e muito mais dentro da mesma área. Então, é muito importante que o pecuarista mude os conceitos, comece a encarar o pasto como uma lavoura, como uma cultura, adubando, manejando corretamente a altura de entrada, a altura de saída. Trabalhar com fertilidade de solo, melhorar a produção da pastagem dele. E também explorar aqui no Nordeste o potencial de luminosidade e temperatura. Só falta água. Então, se a gente começar a irrigar, tiver condições de irrigar um pedaço da fazenda, você vai ter um crescimento muito grande. Então, esse é o caminho. Para o empresário Ricardo Barreto, a realização do Dia de Campo é um sonho que virou realidade para pecuaristas de toda a região. A gente está muito feliz com esse evento. É o primeiro de muitos. Há muito tempo que eu tenho esse sonho de trazer para Piraca e para o Agreste um evento de agronegócio. Porque nós observamos que na capital tem uma feira agropecuária. E a gente que é do interior precisa ter esses eventos para trocarmos informação. Então, a frase que começou é muito importante. Já que a gente não é o maior estado da federação, nem o maior pecuarista, a gente tem que ser o melhor. Então, a ideia é essa. Trazer tecnologia, trocar informação. Que eu acredito que a gente ensinando aprende mais do que a gente sabendo sozinho. Que as pessoas aqui têm um network muito grande. Então, tem gente do estado de Alagoas todinho. Tem gente de Sergipe, tem pessoal de Pernambuco aprendendo e ensinando a gente. Então, é muito importante trazer isso para o Agreste de Alagoas. E para a gente que tem essas adversidades climáticas. E a gente fazer do limão a limonada. A gente não tem muita chuva, mas a gente tem muito sol. Então, a gente pega na época de chuva, a gente aproveita o máximo possível o sol que a gente tem. Com a água que a gente tem. E aumentarmos a produtividade. Mas também não podemos esquecer também de cuidar da natureza. Então, na fazenda que a gente tem essa captação de água, a gente tem um reflorestamento anual. Que eu chamo de água, que é a nossa indústria de água. Então, a gente tem, além disso, tem um bem-estar do animal. Que com o manejo que nós fazemos hoje, praticamente não se usa cavalo. O animal se movimenta sozinho. E dentro dos currais, ninguém usa chibata, ninguém usa grito. O animal já está acostumado. Os currais da gente mais moderno são os currais anti-stress. Então, ganha o animal pela qualidade de vida. Ganha o produtor pela produtividade. E ganha o colaborador também que vai trabalhar com tecnologia, trabalhar menos e produzir mais. Então, a ideia é essa. Trocar informação para a gente crescer e fazer de Alagoas e do Nordeste um centro de produção de carne e de agricultura para o Brasil. Já o pecuarista Palmeiri Neto parabenizou o grupo Coagro pela realização do primeiro tour de pecuária do Agreste. Na verdade, é um dia que nós tiramos para rever os amigos pecuaristas e ver que o Ricardo está indo no caminho certo. A Coagro nos trazendo para ver novos projetos que possam intensificar a pecuária em Alagoas. E eu aprendi muito hoje. Tenho certeza. Vamos implantar alguma parte nas nossas fazendas para que a gente possa ter um lucro maior do nosso rebanho. E que a pecuária possa cada vez mais se desenvolver, não só a nível de Agreste, mas no estado de Alagoas, para que a gente possa incentivar os pecuaristas a investir mais no seu rebanho para ter um lucro maior.